Essa é a Maria Fina, essa é a música do Lucas. Maravilhosa! Todos os desejos perdidos Destinados na área fina Eu te adivinhando e você vindo Trazendo tudo o que eu preciso Coração macio Tudo o que é possível Tudo é permitido Sem grade, sem chave Tudo o que é verdade Todo o corpo arde Eu não quero ter o alimento dos covardes Toda essa viragem Essa vaidade Todo o mundo é feito de uma alma focicada Todo o mundo apoio Forjando intimidade Tudo o que é defeito Dá defeito Todo o mundo é feito de uma alma focicada Todo o mundo é feito de uma alma focicada 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 Todo o mundo é feito de uma alma focicada Todo o mundo é feito de uma alma focicada